Oi, eu sou a Gabi Goba do blog Jeito de Cowboy e no vídeo de hoje vamos falar sobre coletes, um acessório útil e super versátil. A história do colete começou graças aos coletinhos que eram usados debaixo dos ternos dos homens e aí com o passar do tempo, com a evolução, o colete veio pra fora da roupa, nas combinações e hoje todos os estilos já aderiram ao colete. Tem colete jeans, tem colete de couro, de diversos tecidos pra você montar os looks mais inusitados. No meio country a gente tá acostumado com esses coletes mais estruturados, mais fofinhos que ajudam super na hora do trabalho e também na combinação das roupas. O inverno agora tá super em alta, na verdade pro nosso estilo country o colete é uma coisa que nunca sai de moda, a gente só se atualiza com as cores, com as estampas, os modelos, mas o colete tá sempre em alta por aqui. O primeiro colete que eu escolhi mostrar pra vocês eu acho que é o mais completo. Se você tá querendo investir num colete, procura um desse estilo por quê? Ele é dupla face, ele é bordado e tem cores diferentes, então é duas peças em uma, isso é super legal. O colete é esse daqui, olha que gracinha gente, ele tem todo esse bordado com os cavalinhos em rosa aqui em cima, ele é azul marinho, combina com tudo, com jeans principalmente, então vai que é uma beleza. E ele é super durinho, super estruturado, tá vendo? Ele só não vai parar em pé aqui por motivos óbvios, né? Mas ele é um dos mais estruturados e eu acho que pra quem quer trabalhar com cavalo, pra quem já trabalha com isso ou qualquer outro tipo de serviço que você faz, que você tem que se movimentar, o colete joga a seu favor nessa hora. Por quê? Ele não te prende aqui nos braços. Eu quando tô lá com os cavalos sofro bastante com isso, por quê? Você tem que se movimentar. Aí coloca 52 mil blusas e prende a circulação aqui, seus movimentos todos ficam impedidos. Então o colete não faz isso, você coloca uma blusa bem grossa por baixo, joga o colete por cima e pronto, pode trabalhar à vontade, você vai estar super confortável. Além de tudo isso, ele é dupla face, então é só você virar aqui, ó, ele vai ter, ele não tem mais os cavalinhos desse lado, o que já transforma ele numa outra peça. É rosa, super discreto, que a gente quase nem gosta, né gente? Mas tem diversas cores, é só você escolher o colete que vai combinar com você mesmo. Mas assim, pra um primeiro colete, eu investiria nesse, por ele ser dupla face e ter todos esses pontos positivos. O segundo colete escolhido, na verdade, são dois. Por quê? Eu vou falar sobre coletes forrados. Esse colete aqui, eu achei ele super legal, ele é masculino, ele é todo grandão, tá vendo? Eu já pensei aqui em usar ele, por quê? Tá super na moda esse tal desse oversized. Então rouba aí o colete do seu namorado, joga ele por cima e vai ficar lindo, porque tá super legal combinar essas modelagens maiores com camisa, com calça, vai ficar show. Mas voltando a esse colete, totalmente diferente do outro, ele já é super molinho, super maleável, mas ele é de um material bastante grosso. Esse aqui ele é impermeável e ele é forrado por dentro, super quentinho, além de ter bolsos, né gente? Na maioria das vezes os coletes têm bolsos, o que também é ótimo, você já coloca o celular, coloca os seus documentos ali, o que você precisar, ou na hora de uma cavalgada tem que levar alguma coisa, também é super útil e eu acho legal esse colete por ele ser fininho e quente, ele não ocupa tanto espaço, não dá volume na sua combinação, é uma peça super útil. E o segundo colete forrado que eu escolhi é esse daqui. O forro dele já é mais de pelinho, tá vendo? Parece um carneirinho, é super fofinho, super aconchegante, parece que tá andando com um edredonzinho, assim, sabe? Ele também é rosa, super Barbie, mas como eu falei, escolha a cor que seja do seu gosto, que vá combinar com você. Ele também é mais molinho e eu acho legal porque ele é super inverno, né? Ele tá... agora sim vocês vão arrasar com isso aqui no inverno. Além de ser super quente, você não precisa colocar um milhão de blusas por baixo, uma camisa ou mesmo uma blusinha de maior comprida já vai resolver o problema por ele ser bem quentinho. Quando eu comprei o meu primeiro colete, eu tive esse problema de, meu Deus, mas o colete não vai me esquentar, vai ser um investimento meio inútil, né? Os braços vão ficar de fora, não vai ter nada a ver. Só que na prática eu vi que isso é diferente, o colete realmente esquenta, porque ele esquenta o seu peito e suas costas, então é a maior região ali. Fora que você vai estar de camisa, com alguma coisa de mão comprida. Ou, por exemplo, hoje tá um super calor aqui, mas eu combinei meu look com o colete, deixei os braços de fora e coloquei ele só pra dar uma quebrada mesmo, assim. É um look básico e aí o colete deu um tchan diferente na combinação. O terceiro colete que eu escolhi tem um diferencial, por quê? Ele é branco e, assim, nossa, Gabi, mais branco, como disse uma amiga minha, ele é ótimo pra usar no barro, né? Pra mexer com o cavalo, vai ficar maravilhoso esse colete. Não, eu não trabalharia com um colete desse, porque ele é maravilhoso demais pra isso, pra você usar na lida. Mas pra você sair, um colete branco combina com tudo. Então é muito difícil você errar com o branco, com o preto, por quê? São as cores chaves, né, gente? Que vai com tudo mesmo. Então eu investiria no colete branco principalmente por isso, por ser versátil e combinar com tudo. Esse daqui, ele é impermeável, então em dias de chuva, gente, ó, um arraso. Fora que ele também é bem acolchoado, bem estruturado. Ele não é dupla face, mas ele é inteiro branco, então eu acho que realmente não existe essa necessidade, né? Mas é uma peça completa que vai valer a pena investir sim. Agora eu vou experimentar essas coletes e montar alguns looks pra gente se inspirar. Só que se você quiser ver esse conteúdo, corre lá pro Facebook, que a segunda parte desse vídeo vai estar lá na nossa página do Facebook. Pra você que não sabe, eu produzo conteúdos exclusivos para o Facebook toda segunda e sexta-feira. Conteúdos bem diferentes do que vocês veem por aqui, mas é vídeo e a gente tá sempre ligadinho. Então, corre lá pro Facebook, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal pra você não perder nadinha, tá bom? Beijão, até o próximo vídeo. Tchau! Calma, meninos, vocês não ficaram de fora dessas. Vou mostrar alguns modelos de coletes masculinos. Vocês vão pirar. Calma, meninos, vocês não ficaram de fora dessas. Calma, meninos, vocês não ficaram de fora dessa.